bota o rosto dela desce ela desce, mas ela desce se segurando, tu viu? é, agora pronto, bota ela pra mim quem é que vai acreditar que essa menina fez? ai meu Deus ela vai agora escorregar subindo Jesus Jesus agora vai se preparar, vai se corregar vamos mostrar isso a mamãe, mamãe vai acreditar ei agora pra escorregar ela vai bem ela já domina tudo aqui é como se ela fizesse isso, né? há um tempão é colocar no fantástico pronto, já desceu isso é fantástico isso é fantástico